Olá, olá! A gente está começando mais um Diálogos Música Experimental. Hoje a nossa convidada é a Jussara Marçal, que agradeço muito por ter aceito o convite e estar aqui para trocar uma ideia com a gente. Eu que agradeço. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes e acho que a pergunta para começar é um pouco entender o seu percurso, que acho que é muito diverso, o seu trabalho está em muitos lugares e como isso se dá em relação à música tradicional, popular, experimental, como que você transita no meio disso? Então, eu acho que o que norteou o caminho de utilização da voz, de caminhada na música, foi sempre o gosto por experimentar possibilidades outras da voz. Eu comecei cantando em coro, no coral da USP, depois participei de grupos vocais, e principalmente o vésper vocal, que foi um grupo que eu fiquei por muito tempo, seis vozes femininas, depois cinco vozes femininas, durante muito tempo. E nesse trabalho que a gente faz em coro, tem todo um jeito de pensar a voz, que é muito buscando a uniformidade, buscando que a voz soe da maneira mais uniforme possível nos vários registros que ela tem, até para facilitar a timbragem com outras vozes. Então, isso em coro, isso pensando no vocal, no vocal ainda tinha o dado de você usar microfone, então tinha toda uma preocupação de, entre aspas, arredondamento da voz para que isso tornasse a soma dessas vozes o mais uniforme possível, o mais harmonioso possível. E aí eu acho que o primeiro momento em que eu saquei que existiam outras possibilidades desse jeito de colocar a voz foi com o trabalho da Barca, que na Barca a gente era um grupo de amigos, músicos, que se juntou para aprender a tocar, a ouvir, a pesquisar a música tradicional de cultura popular brasileira. E aí, primeiro, a gente foi ouvir os registros que o Mário de Andrade fez através das missões de pesquisas folclóricas que ele organizou. E ali, já ali, a gente percebeu um sem número de jeitos de colocar a voz que não seguiam esse padrão aí que era considerado o jeito certo. Não sei se dá para dizer isso, né? O jeito de... pelo menos até ali eu caminhava achando que isso era o caminho mais adequado, digamos assim. E aí, quando eu comecei a ouvir esses registros, então tinha a Mina Teretere, que era uma doutrina do Maranhão, e aí o timbre da Ia Lourichá que cantava era um negócio muito diferente. O som dos caririchocó cantando, né? O jeito deles buscarem... eles cantam sempre em pareia, né? O jeito deles cantarem... buscam outro registro da voz. O homem canta, os homens cantavam numa região super aguda, e em vez de procurar esse tal do arredondamento, era justamente a faca, a voz cortante, a voz ali no extremo de agressividade que ela tem. E isso produziu um som que era muito interessante. O homem, o homem, o homem, o homem, o homem. O homem, 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 o homem. O homem, 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 o homem. Então, quando eu comecei a ouvir essas coisas, tanto nas coisas que a gente ouviu das missões, como justamente isso, né? Ir lá na aldeia dos caririchocó e ver ali, frente a frente essa voz do jeito que ela sai, você fala, nossa tem um outro jeito de cantar tem Dona Odete de Pilar uma outra coisa que era muito recorrente quando você pensa em cantar em coro, era a coisa da respiração você precisa ou esconder o arfário ou escolher o momento da frase musical em que você vai usar a respiração e aí você via que isso era muito mais natural, acontecia nos lugares mais imprevistos e não deixava de ser musical, sabe? Então foi nossa a gente estava preso a alguns padrões algumas diretrizes que não necessariamente definiam o que é musical o que é musical é muito maior que isso, sabe? Então acho que isso que me instigou num primeiro momento a ir achar esse tipo de coisa na minha própria voz, sabe? de nossa, não, então não dá pra fazer assim olha tem esse registro aqui não dá pra brincar com isso quando eu saí de casa foi parar cantar mas quando eu cheguei perto eu mandei parar o mestre cirandeiro quero ver cantar sacode o zabumba que eu balanço o ganza e eu acho que o primeiro momento em que eu pude fazer isso com toda a liberdade possível acho que foi nos momentos em que ainda dentro do universo da canção existia esses momentos de abertura de improviso o chamado improviso em que você não precisava cantar um perfil melógico pré-estabelecido você estava livre pra experimentar outras possibilidades isso na no metá-metá a gente fez muito né? então tem um momento lá em que você não precisa cantar a melodia que estava definida na canção você abre pra outros lugares e aí nossa é o universo de possibilidades né? eu acho que um outro momento muito de iluminação assim de nossa de descoberta foi quando o Tiago França que é o saxofonista do do metá-metá ele me chamou pra uma sessão de improviso livro ele e o Rogério do Heart Mode na percussão nós três e eu levei um susto assim quando ele me convidou assim naquele lugar assim nossa até quando você me convidou André não sei se você lembra que você eu fiz um um ato falho de trocar experimentação com música instrumental eu acho que eu acho que era porque era esse lugar assim tipo nossa improviso livre não é pra cantora né? improviso livre é pra instrumentistas que tem toda as ferramentas possíveis e aí e aí quando ele me convidou eu falei nossa será que é possível e foi muito muito instigante de estar num lugar em que você não tem uma música pra ser cantada né? não tem uma canção pra ser cantada é o universo musical da escuta e da reação em relação a essa escuta né? você vai reagir ao que você tá ouvindo em diálogo em oposição em imitação tem mil possibilidades desse jeito de você transitar nesse universo sonoro que se constrói ali né? no agora que se estabelece ali então esse lugar aí do improviso livre foi muito revelador de possibilidades de possibilidades Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que você põe uma canção ali no meio de uma história que é de improviso livre, mas isso fazia sentido para mim naquele momento e já que é para ser livre, eu acho que pode ser livre aí também. Tchau, tchau. Trabalha ali dentro de algo muito sedimentado. Não, tem lugar para o improviso, tem lugar para abertura, tem lugar para achar outros timbres, então isso também faz parte, sabe, do universo. Então acho que por conta disso, todas as vezes que eu trabalhei, que eu me juntei com músicos para esse lugar aí do improviso livre, havia espaço para esse material também, de cantigas que às vezes surgiam, ou às vezes até que eu ia meio que compondo na hora, inspirada por outras coisas, acho que isso aconteceu muito, assim. Eu acho que um momento em que isso foi bem, virou um negócio muito interessante, foi um improviso livre que virou um disco até, eu, o Kiko e o Thomas Arres. A gente fez uma residência na Red Bull, acho que foi em 2016, se eu não me engano, e aí você tinha a possibilidade de fazer vários encontros entre os músicos que estavam participando, estavam participando, e a gente fez essa sessão de improviso livre que se tornou um disco chamado Abismo, que ele é bem o retrato desse lugar aí da experimentação da voz, de experimentar, de experimentar jeitos de somar com o Kiko tocando guitarra, o Thomas Percussão, e experimentar outras coisas com a minha voz, que eu achava que me ajudava a achar outras possibilidades da voz. Então eu usava uns sintetizadores, e aí o fato de usar o sintetizador me obrigava a usar a voz também de outro jeito. Então, é tudo meio material de te instigar para alguma coisa, ele te leva para um lugar de procura de som que me parece interessante. Acho que foi um pouco por aí. Não, ótimo, eu fico pensando muito sobre essa relação da música tradicional, e pensar o lugar da improvisação livre, que existe uma conexão de um jeito, que é pensar jeitos de colocar a voz, formas de colocar a voz que estão em contextos culturais e sociais diferentes, né? E não que a improvisação livre esteja nesse lugar social diferente, mas ela acaba forçando uma mudança do papel da cantora, por exemplo, né? De como se coloca a voz, qual que é o certo, qual que é o errado. E isso eu acho que é muito interessante pensar como esse observar, ouvir a música tradicional como forma de ver essas outras possibilidades, né? E ver que existem formatos, inclusive, que não cabem na indústria cultural, né? Se pensar a violência que é uma gravação de um disco de música indígena, por exemplo, que tem que ter uma faixa de tal tamanho, tem que ter tal tipo de gravação que não vai captar aquele espaço como ele soa, como você falou, dando o exemplo dos harmônicos que soam quando as vozes são usadas agressivamente desse jeito. Então, tudo isso são reflexões importantes pra gente pensar esse lugar da voz no improviso livre, que também é uma espécie de deslocamento desse papel social, cultural do canto, né? Que tá sempre em primeiro plano, tá sempre a maneira que ele tem suas limitações ali, né? Ele tá limitado pelo papel de fato que se coloca dele, uma canção, de não pensar ele como instrumento. Mas ao mesmo tempo... E talvez tenha também essa visão mais eurocêntrica do canto, né? Pensar nele como esse lugar do bel canto, inclusive, né? Tem várias coisas que eu acho que quando você pensa na música indígena, quando você pensa na música de origem africana, você vai pra outro lugar do canto, né? Acho que também isso ajuda a gente a pensar nesses formatos, né? Que se estabelecem, assim. Sim. E, certa forma, ao mesmo tempo a gente consegue achar certos rastros na música popular brasileira de elementos desses timbres diferentes que também estão na voz, né? Sim. Você acha que você tem referências de cantoras que foram importantes pra você, talvez, nessa ideia de pensar o timbre dentro da música popular? Eu acho que a principal de todas é a Clementina de Jesus, né? Quando ela chega com o timbre dela, é um negócio muito diferente do que você ouvia das vozes de cantoras ali, décadas de 60, 70. Pensando nas vozes da bossa nova, ou pensando anteriormente, né? Nas musas do rádio, a Clementina vem com um timbre que é totalmente carregado desse universo da música tradicional, né? Aqui quando o terreiro apelou a guia, faz inveja esta gente que não tem mulher Aqui quando o terreiro apelou a guia, faz inveja esta gente que não tem mulher Já que o tá de preto velho, há uma festa de aô Já que o tá de preto velho, há uma festa de aô Então acho que ela é bem referência, assim Outra referência muito forte pra mim, aí já Posterior, né? Com o trabalho da Barca, é o Pai Euclides O canto do Pai Euclides eu conheci ali, nos terreiros, ele como chefe da Casa Fante Achante Mas ele como músico, como cantor, assim, que é uma referência pra mim Por conta dessa inteireza da voz Quando eu falo de inteireza, eu falo de todos esses elementos que às vezes estão rechaçados Quando você pensa no canto e que ali estão integrados da maneira mais harmoniosa possível Mas não no sentido de harmonioso pensar numa uniformização, sabe? É harmonioso no sentido de somar e de trazer coloridos infinitos da voz, sabe? Isso eu acho muito especial no jeito de cantar do Pai Euclides E falei antes do Pai Euclides E falei antes da Odete de Pilar, a cirandeira, né? Da Paraíba Nossa, é muita referência, assim, de voz Que você percebe que tem muito o que explorar, né? Tem muito o que explorar E, Sarah, você falando também outra coisa que me chama atenção É pensar um pouco esse borramento, talvez, das margens do que é o canto, né? Quando você fala, por exemplo, que quando você vai pro campo da improvisação De que tocar os sintetizadores é você cantar de um jeito diferente também E me parece também de quando eu to aqui com você Que tem uma coisa meio... tem um contínuo nisso De pensar esses aparelhos como extensão da voz também Como extensão de possibilidades disso E aí eu queria te perguntar como é que você vê isso Talvez pensando em algum projeto específico Eu acho que, de novo, é esse momento aí que eu já citei Do Metá-Metá, né? A gente fez o primeiro disco No segundo disco A gente estava muito num lugar, assim O primeiro disco, o Kiko está tocando violão O sax do Tiago No Metal Metal E isso se deu, não é um degrau, assim, tão definido Foi vários projetos que a gente foi fazendo E isso foi caminhando pra esse lugar Do Kiko voltar pra guitarra Que ele tocava lá antes E aí, no que ele toca a guitarra Ele vai pros pedais O Tiago também descobre as possibilidades do pedal O que o pedal podia fazer no som do sax dele E aí, isso me instigou Tipo, e se eu colocar um pedal na minha voz? O que vai acontecer? Então, no Metal Metal já tem isso de No show, eu usar um pedal Que era um pedal de guitarra na época E isso dava uma distorção na voz Que levava pra um outro lugar Então, aí você já experimenta outras possibilidades E aí, aquela viagem sem volta Uma vez que é Nossa, dá isso Aí você descobre que existem pedais específicos pra voz Aí eu lembro que a gente foi pra uma turnê do Meta Meta Na sequência E aí eu fui na... É um bairro que tem lá na França Que é só de instrumentos Pigalho, talvez Eu sei que é tipo uma Teodoro Sampaio E aí tinha lá a loja que vendia os pedais pra voz Eu comprei um de distorção Depois o Tiago me deu um... Que era um loop E aí o loop te dá outras possibilidades E aí os synths que eu falei que eu usei no... No abismo Que é a coisa não de você usar um pedal pra já modificar a voz Mas no que você toca uma nota E aí aquela nota te obriga a pensar a voz em um outro lugar De pensar... Ou se você toca a Calimba Que é um negócio que eu comecei a tocar Também te coloca Numa situação diferente da voz Como é que eu soa a minha voz junto com a Calimba Então esses processos foram cada vez mais intensos Assim, de descobrir E aí os encontros de improviso livre Aqueles que a gente fez na Fita Crepe Eu fiz uma sequência de encontros de improviso livre No Eugênio Kuznet Que eu chamei... Que é Nós da Voz Que eu chamava músicos Os mais variados Cantores, cantoras Pra essas sessões em que A gente tinha ali aquele momento Pra experimentar possibilidades De cantar, de tocar Improviso livre Enfim Então foi muito De experimentar De ir descobrindo aos poucos Uma coisa vai chamando a outra Aí uma amiga tem um outro pedal de voz Que te possibilita outras Outras experimentações E aí hoje eu uso muito O Voice Touch Que é um que... Aí ele já é digital E aí o digital já te permite Outras possibilidades Então é... Tá muito presente no meu disco novo Já no show que eu fazia Da Brigitte Fontaine Aliás, Brigitte Fontaine Foi muito inspiradora Quando eu descobri a obra Da Brigitte Fontaine E principalmente com O trabalho que ela fez Com o Ethan Semboff Chicago Que é o... Como ela radiou Ali foi muito Fonte de inspiração Tanto do jeito de colocar a voz A instrumentação Que... Que abraçava as canções da Brigitte Naquele disco É um negócio que me inspirou muito Aí eu acabei fazendo Esse show Eu, Kiko E a Thaís Nicodemo Que eu usava Um piano preparado É... E aí é isso Piano preparado Guitarra Loop Eu usava esses synths Também usava o pedal Já te possibilita Outras... Outras... Atitudes, né? Como se você Se colocasse num lugar Em que... É... O que tá à sua volta Te permite gestos Vocais Sonoros Que... Num outro lugar Talvez você não Não alcançasse Então... E não... E... E não é... Buscando... Eu não sei É... É sempre uma procura De... De... Coloritos diferentes Sabe? Não... Não tem um negócio Definido Assim... Ah, vou fazer... Vou usar isso aqui Pra chegar nesse lugar Na verdade A gente não sabe muito bem Onde vai chegar É o processo O momento ali De encontro De... 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 Percebeu Como tá soando Que você Se coloca, né? O seu gesto Vem desse encontro Ali É no processo Que isso se dá, né? Então isso é É bem... Bem importante Pra mim Assim, como Cantora Eu fico pensando Também nesse lugar Do canto No improviso, né? E é curioso Falando dessa Dos efeitos, né? Como a gente chega Num segundo ponto, né? Que a gente tava falando Antes do timbre, né? Como, por exemplo No canto indígena Isso é muito marcante É... Mas me parece que Essa dificuldade Da passagem do canto Pra improvisação, né? Desse lugar Que talvez Estivesse excluído, né? Inicialmente Os efeitos Tipo que você falou Do loop Ou de Outros efeitos digitais Que De certa forma São Jeitos de estender O canto No tempo, né? Então é Não mais só Uma alteração de timbre Mas como você consegue Articular a ideia de timbre Junto com a forma, né? Você acaba gerando Esses gestos locais As formas Pequenas formas Que são Juntadas no tempo E isso Pra mim De maneira muito abstrata Acaba fazendo um pouco Uma ajuda Nessa passagem Como fosse o papel De uma célula rítmica Ou de uma letra Ou de uma... De como Isso se articula No tempo E faz com que O canto se sustente E consiga achar Um outro lugar, né? E de novo Pensando nesse Borramento das barreiras Do que que é Até onde vai a voz, né? Como Esses processos Como extensão da voz Mas também como extensão Da forma, né? Extensão de maneiras De imaginar Pequenas formas Momentos De que São articulados pelo timbre Pela maneira Como a voz se coloca E então Justamente essa extensão Acho que Se torna quase necessária Num primeiro momento, né? Depois pode ser que A tecnologia Sempre importa menos Do que o que a gente Tá fazendo Do que a voz em si Do que o som em si Mas Para um primeiro momento Dessa marca De tecnologia E forma de Como se expõe No tempo Se articula No tempo É muito importante Para conseguir Achar esse lugar Da voz Na improvisação Sim E E ele Ele te dá Estruturas, né? Essa possibilidade De você Trabalhar Sei lá O delay O loop Ele te proporciona Estruturas Que te Te garantem Como é que eu posso dizer No momento em que você Estabelece Você constrói Uma estrutura Isso te Te dá Tempo Para Achar outras possibilidades Dentro daquilo Que você construiu E aí É como se fossem Edificações mesmo Não sabe Que você Construiu ali Uma base Que pode ser Pelo loop Ou pelo delay Que você É Disparou ali E isso Te dá a possibilidade De somar Com outras possibilidades Ou Tirando isso Como é que a voz Fica E isso Já te dá Uma outra estrutura E é muito legal Esses momentos Em que você Usa essas possibilidades Todas Estruturais E os momentos Em que você Tira tudo Até Semana passada Mesmo Eu participei De uma sessão Uma gravação De improviso livre Com a Milka Trompetista Não sei se você conhece Eles Eles têm um duo E aí era Trompete E E bateria Percussão E aí Nesse 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 momento Aí a gente Tava num Espaço Muito Aberto Um galpão Bem Bem grande Até por conta Das questões Pandêmicas Tava num Galpão Bem aberto Assim E aí Nesse lugar Eu achei Mais interessante Não usar Absolutamente Nada Era só Só a voz E Era muito Interessante Voltar A esse lugar Em que As estruturas Não são criadas Pelos Efeitos Todos Que são Possíveis E aí Você percebe Que a sua voz Já está Num outro lugar Pelo fato De já ter usado De você Perceber Possibilidades Que você pode Fazer com a voz Mesmo não tendo Pedal Você vai aprendendo Também A usar a voz A partir Dessas Possibilidades Que você gerou Com os pedais Sabe Então é É aquilo que eu te falei Não tem fim É Acho que realmente Desenvolve O gesto Você acaba Criando outros Gestos Por Praticar com isso Ouvir isso E ter feito De outro jeito É um outro Sofejo Um sofejo Desses aparelhos Eletrônicos Que a gente faz Boa Sofejo Desaparece Eletrônicos Vou levar isso Talvez Para encaminhar Para o fim Queria que você Contasse um pouco De Você falar Desse lugar Do improviso E como É um lugar Livre Mas Juntando com O que você falou Agora Como é que ele afeta Depois quando você Volta para a canção Como é que Isso Afeta O seu jeito De compor Colocar a voz De pensar o grupo Tem uma retroalimentação Nisso? Tem Tem Coisas que Eu fui Experimentando Nesse percurso Que eu te falei De De lugar mesmo Da voz De De usar a falha Da voz De usar o berro Coisas que Lá atrás Talvez eu achasse Impossível Você Gritar no meio De uma canção Como assim Gritar no meio De uma canção E aí De repente Você acha O lugar disso E é Musical também É um outro lugar De De colocar Mas que Tem espaço também Então acho que Nesse Nesse disco Que eu estou lançando Agora É muito Resultado Desses trajetos Todos Sabe De De usar pedal De De ter participado De muitos encontros De improviso livre Então É um disco De canções Eu não saio desse universo Esse é o universo Que me dá prazer Assim O universo da canção Mas sempre é uma canção Atravessada Por essas Possibilidades Sonoras Da voz E das outras coisas Que instigam A voz Sabe Então É Tem sempre Tá sempre No limite Assim De No limite É Entre o ruído Que a voz Pode produzir E E o perfil Melódico Que a voz Vai fazer Naquela canção Tá sempre Nesse lugar É O meio Falado O meio Gritado O meio Sussurrado E é canto Também É tudo Esse termo Que você usou O borramento Tem Tem sempre Esse lugar De borrar Um pouco De Se deixar Contaminar Por outras Possibilidades Sonoras Que o entorno Tá te dando E que o seu próprio Registro de voz Também é capaz De produzir Que às vezes Num outro lugar Você Conteria Por conta De chegar Numa Afinação X Chegar Num lugar De registro X E Eu acho Que Atualmente Eu me sinto Muito interessada Em descobrir Esses outros lugares Que estão no limite Entre uma coisa E outra Acho que é bem Esse universo Que me interessa Que é o universo Da canção Mas que é essa canção Que permite Outras possibilidades Até o autotune Eu estou usando Nesse disco Mas porque Tem uma coisa De linguagem Que você Produz Sabe Que Que Se você Se você Faz referência A um universo Musical A uma Linguagem Aquele efeito Vai te dar Possibilidades Na voz Que talvez Se você não usasse Não ficasse Tão clara A sua O seu Mergulho Naquela linguagem Sabe Então São vários Mergulhos Em paisagens Diferentes E aí Os efeitos Entram como Possibilidade De Tornar isso Mais evidente Mais Explícito Assim Tornar explícito O mergulho Sabe Acho que é um pouco Mergulhos Tornar 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 Faz todo sentido estar falando De achar esses limites E pensar nesses materiais Que trazem consigo Questões culturais Históricas O Alto Tune é um ótimo exemplo Tanto de músicas que a gente pensa Que são de agora Que se utilizam disso Você não consegue não associar o canto a isso Por mais que seja a sua voz Você vai pensar em coisas que utilizam O artifício Foi muito legal Porque a gente gravou O Kiko que é o produtor musical do disco A gente fez toda a edição É uma música até com Arranjo do Catatau E aí a gente mandou Para a Mix E foi o Renato Godoy Que foi quem mixou o disco Quem propôs o lance do Alto Tune Aí a gente levou um susto Assim, ah, Alto Tune Mas fazia muito sentido Por conta do universo Em que estava a canção ali E aí foi muito legal Porque logo na sequência A gente começou a precisar A ensaiar O show do disco Porque o disco Porque o disco foi todo feito Nesse esquema remoto Tudo Muito diferente do que A gente estava acostumado a fazer A gente está acostumado muito A tocar, tocar, tocar Achar É tudo muito elástico Nos arranjos Mas a gente toca, toca, toca E quando vai gravar Isso sai de um jeito fluido Nesse disco foi o contrário A gente gravou E aí tivemos que descobrir Como é que toca Aquele negócio que está gravado E aí, falando do Alto Tune Foi muito interessante Porque aí Eu já comecei a perceber Que dá para usar De um outro jeito Já comecei a No que você usa Você fala Então se eu faço assim Com a voz Ele vai para que E aí já descobri Que tem um outro universo Assim, recém descoberto Que num primeiro momento Você usa Para brincar Com aquela linguagem Para brincar Com aquele universo Mas aí você já percebe Que tem outras coisas Envolvidas ali Então Já te dá pano para manga Para outras descobertas Estou bem no processo De descobrir isso aí Legal, mano Como é que chama O disco novo, Jussara? Que eu esqueci Chama Delta Stasio Blues É o nome de uma canção Parceria Assim, a maioria Parceria minha Do Kiko Com alguém Que a gente convidou Para fazer a canção São bases Que a gente construiu Sempre com Muito A partir de eletrônicos Todo um São bases mesmo Como pensar Um rap Assim A base E aí as canções Foram construídas A partir dessa base E essa foi A gente deu Para o Rodrigo Campos Fazer E ele fez uma canção Que levou esse nome Ele faz uma brincadeira De pensar Que o Robert Johnson Aquele momento Que ele sumiu Lá do Mississippi Ele teria vindo Aqui para Para o Estácio E aí ele fez Um conluio Com o pessoal Do Estácio E quando ele voltou Ele voltou Com o Pacto Porque ele tinha Encontrado os caras Então é o Delta Estácio Blues Por conta Desse encontro Fantástico E aí eu achei Que isso sintetizava O som do disco Que é muito Brincar com essas Essas margens Esses símbolos todos Da música dos Estados Unidos Da música do Brasil Estácio Significando ali O samba urbano O blues Significando a música Que base lá Dos Estados Unidos Então É esse universo todo Acho que sintetizou bem O nome do disco Que a gente Passeia por essas Paisagens todas Legal Pois quero ouvir Tá bom Então Bom Agradeço de novo De ter aceito O convite Para conversar Foi ótimo Demais É sempre muito legal Assim Um papo que Meio que Me ajuda a elaborar O que eu estou fazendo Sabe Não é nem Não tenho muito Uma sistematização Mas aí Uma vez que a gente Vai conversando Eu vou Elaborando Coisas Ah Está nesse lugar aqui Muito interessante Esse percurso São descobertas também O que eu vou fazer Para conversar O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Obrigado.